Você já ouviu falar sobre a dieta low carb? Essa é uma das dietas mais comentadas e seguidas atualmente. E não é à toa. Ela promete resultados rápidos para quem quer emagrecer e melhorar a saúde. Mas será que a dieta low carb realmente funciona? Como ela age no nosso corpo? E será que qualquer um pode fazer? Neste vídeo, vou te explicar tudo o que você precisa saber para decidir se a dieta low carb é realmente para você e, se for, como começar da maneira certa. Fica comigo até o final, porque vou trazer dicas valiosas e práticas para quem quer transformar a alimentação e melhorar o bem-estar. Primeiro, vamos entender o que é, afinal, a dieta low carb. O conceito por trás dela é simples, reduzir o consumo de carboidratos para que o nosso corpo busque outra fonte de energia. Em vez de depender dos carboidratos, como pão, arroz e açúcar, o corpo começa a queimar a gordura armazenada, usando-a como combustível. Faz a dieta low carb ser famosa por acelerar a perda de peso. Na prática, quem adota essa dieta costuma comer menos carboidratos e aumentar o consumo de proteínas e gorduras saudáveis, como ovos, carnes magras, abacate, azeite de oliva e castanhas. Parece simples, né? Mas há algumas particularidades importantes para que a dieta realmente funcione. Como a dieta low carb age no corpo e por que pode ajudar a emagrecer? A lógica é a seguinte, ao cortar ou reduzir os carboidratos, você diminui os picos de insulina, aquele hormônio que ajuda a armazenar gordura no corpo. Menos insulina significa menos armazenamento de gordura e, por consequência, uma chance maior de perda de peso. Além disso, quando consumimos menos carboidratos, o corpo entra em um estado chamado cetose, em que ele passa a queimar gordura como fonte principal de energia. Essa é a mesma estratégia por trás da dieta cetogênica, que é uma versão ainda mais rigorosa da low carb, com pouquíssimos carboidratos. Mas, no caso da low carb tradicional, você ainda consome uma quantidade moderada de carboidratos, o que permite uma dieta mais flexível. Outro benefício da low carb é o controle da fome. Muitos estudos mostram que dietas ricas em proteínas e gorduras saudáveis ajudam a prolongar a sensação de saciedade, o que significa menos vontade de beliscar fora de hora e mais controle sobre as calorias consumidas ao longo do dia. Quem pode fazer a dieta low carb? Mas será que a dieta low carb é para todos? Não exatamente. Embora seja uma ótima opção para muita gente, algumas pessoas podem ter dificuldades, especialmente no início. Nos primeiros dias ou semanas, é comum sentir sintomas da chamada gripe low carb, um cansaço, dor de cabeça, irritabilidade e falta de energia. Isso acontece porque o corpo está se adaptando a usar gordura como principal combustível, em vez dos carboidratos. Por isso, antes de começar qualquer dieta, o ideal é consultar um profissional da saúde, como um nutricionista ou um médico, especialmente se você tem condições específicas como diabetes, problemas renais, ou se está grávida ou amamentando. Passo a passo para começar a dieta low carb? Primeiro, tenha em mente que a low carb não é uma dieta de passar fome. Então, o ideal é incluir alimentos ricos em proteínas e gorduras saudáveis para te ajudar a sentir saciado. Inclua no seu cardápio alimentos como frango, peixe, ovos, queijos, abacate, azeite e até algumas frutas com baixo teor de açúcar, como morangos e mirtilos. Outro ponto importante é escolher o tipo de carboidrato certo. A ideia não é cortar todos os carboidratos, mas sim focar nos que são saudáveis e de baixo índice glicêmico, como os presentes em vegetais e algumas frutas. Prefiro os carboidratos vindos de folhas verdes, brócolis, couve-flor, abobrinha e pimentão, que são ricos em fibras e têm pouco impacto no nível de açúcar no sangue. Além disso, um hábito essencial na low carb é beber muita água. Durante essa dieta, o corpo tende a eliminar mais líquidos, então é fundamental se manter bem hidratado para evitar sintomas como dor de cabeça e fadiga. Além de ajudar no emagrecimento, a dieta low carb traz vários outros benefícios. Muitas pessoas relatam uma melhoria significativa nos níveis de energia ao longo do dia, uma concentração maior, e até melhoras no humor. Esse estilo de vida também pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas, já que incentiva o consumo de gorduras saudáveis e o corte de alimentos processados e ricos em açúcar. Agora que você já conhece os segredos por trás da dieta low carb e entendeu como ela funciona, que tal experimentar? E se você quer saber mais sobre dietas e dicas de bem-estar, já deixa o seu like e se inscreva no canal Bem Estar em Foco. E não esquece de conferir o vídeo que está aparecendo na tela agora, tem mais um conteúdo feito para te ajudar a alcançar uma vida mais saudável. Até a próxima!